Vamos passar por cima de todos esses círculos em 1, 2, 3, 4, 5, não, precisamos passar em 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, piorou, aí só tem uma solução, precisamos expandir nossa mente, nossa visão, nosso raciocínio, precisamos de uma visão mais espacial, então não precisamos de alguma coisa assim, 1, 2, 3, 4, entenderam? Então vamos fazer de uma outra forma, 1, 2, 3, 4, e aí, captou? Vamos lá, de uma outra forma, 1, 2, 3, 4, 4, entendeu? Entendeu? Um quarto.